Eu sou Yael Coen e estou ligada no programa Gente Carioca. Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio. Uma lutadora, uma desbravadora, uma mulher com muita cultura e que sabe toda a arte de representar. E como apresentadora, Vanessa Fontana. Esse é meu rio. Trazer gente talentosa é muito importante no programa Gente Carioca. Vanessa Fontana, atriz, apresentadora, escritora, mexe com ser humano, mexe com coração, mexe com emoção. Vanessa Fontana é um prazer recebê-la no Gente Carioca. Recém-chegada do Pará, que ela fez a Maria. Gente, que loucura. E dá tempo para dormir? Pois é, no Pará foi realmente muito puxado. A gente gravou debaixo de chuva, porque lá chove todo dia. Gravou, quer dizer, a gente ensaiava debaixo de chuva. No dia, por acaso, foi uma noite linda, estrelada, com lua. Mas antes teve a chuva. E o público ficou na chuva, né? 11 mil pessoas. Os atores são todos do Rio mesclados? São Paulo e Rio, elenco principal. Quem fez Jesus foi o Leonardo Midiore. Teve Carlos Machado, Mayara Mesquita, Gabriela Lacerda, diretor Wagner Júnior, a Gisele Kohn. O povo da Record, muito, né? Isso. Muitas da Record. O Roger Raul. E nós também gravamos com o Tom Germain, que foi a atração internacional. Foi maravilhoso. Vamos falar mais de Vanessa, né? Porque ela faz muita coisa. Você está como apresentadora de televisão, né? É, eu estou com o programa Entrevistar. São entrevistas de famosa. Aliás, também vou querer entrevistar você. Mas o meu foco, a minha paixão mesmo, é atuar, né? Acabei de fazer Maria. Nós vamos estrelar no Os Baratas, né? Que você faz o meu mordom. Gente, foi divertidíssimo gravar com o Fernando, né? Deu um banho nele de champanhe. Foi ótimo. E é um projeto aí que está saindo da gaveta, né? O grande Paulo Silvino. Com o Paulo Silvino. Daniel Jaimovic, nosso diretor, né? As crianças. É. E os meninos, quer dizer... Mas vai ser divertidíssimo, né? Bom, você também escreve Noites Imaginárias em versos, versões e prosas. Deixa eu ler. Quando escrevemos, desenhamos, pintamos, fazemos uma viagem para dentro do nosso mais profundo universo. E conseguimos exteriorizar de forma concreta e muito mais intensa aquelas particularidades de nossa essência. Que muitas vezes até nós mesmos desconhecíamos. Que lindo, hein? Nossa, essa cabecinha sai de tudo isso. Que lindo mesmo. Lindo. Já está sendo vendido, já foi lançado. Já, já. Ele está no Clube dos Autores. Eu primeiro lancei ele independente. E agora eu estou fechando com uma... Com uma editora. Assim, eu acho que o artista, né? Porque eu sou atriz, mas eu sou, acima de tudo, artista. Comecei como musicista, desde criança, na Orquestra de Violões do Pará. E eu acho que o artista, ele é criador. Ele não consegue parar de criar. E o Brasil, ele não nos dá uma oportunidade contínua. Eu digo assim, o artista, ele sempre está no subemprego, né? Hoje em dia já está acabando aquela coisa de nós termos um contrato contínuo com as maiores emissoras. Então, a gente sempre tem que estar procurando trabalho e sempre tem que estar criando para... Sempre está na mídia. E eu, assim, na verdade, eu comecei a escrever para um blog. E comecei a ter pedidos. Comecei a ter pedidos para escrever um livro. E aí, um dia, dia 1º de janeiro deste ano, eu resolvi lançar meu livro. Porque eu adoro, assim, essa coisa de cabalística, né? Então, foi o primeiro dia do ano, eu falei, eu vou lançar meu livro hoje. Então, era um dia que todo mundo estava descansando e eu estava lançando meu livro. Bom, e está alguma peça em cartaz? Está vislumbrando uma produção? É, a gente... Na verdade, eu estou... Eu acabei de sair da Paixão de Cristo, lá em Santa Isabel do Pará. Foi um sucesso, 11 mil pessoas, né? E aí, eu comecei agora, eu já estou com outra peça em vista. Mas a gente ainda está começando, ainda está reunindo alenco, começando o ensaio. Patrocínio. É, essa coisa toda. Você quer deixar algum telefone de contato, algum blog. Seus comerciais são seus programas de televisão, né? É. É. Com contato. Nós somos muitos espectadores que assistem a gente. E aqui dá sorte. É, Vanessa Fontana, né? Qualquer pessoa pode me achar no Facebook. No Facebook, eu tenho lá uma fanpage. Também tem o blog, também é Vanessa Fontana. Atriz Vanessa Fontana. É só me procurar no Google, que acha na hora. E o programa Entrevistar, também. Obrigado. Você é muito simpática. Você é realmente a gente carioca. Agora, vamos terminar com aquela imagem ali. Vamos bater palma para ela, para a Bárbara Leodora. Gil, por gentileza, vamos bater palma para ela, que ela merece. É verdade. É verdade. Esse é meu rio.